Música Ah, da onde fica essa pedra do baú? Mas eu tô na pedra do baú? Tem certeza? Eu não sei, eu fui achando umas escadas, fui subindo pra cá Vi? Puta! Olha, vocês estão falando que eu subi a pedra do baú, cara? Pelo amor de Deus! Não tem nada mais alto, mano Olha aí, olha aí Puta vida, gente, eu fui subindo umas escadas Pedra do baú, você sabe como ele fica? É pra baixo aqui, até Não é, eu tava precisando do meu banheiro e eu achei umas escadas e fui subindo Eles subindo a pedra do baú, é pra cá? Parece, viu? Mas eu não sei Tá bom, eu vou procurar É só, é reto aqui? Tá bom Ah, eu vou lá procurar, então Obrigado Estamos chegando Mais Estante do topo da pedra do baú Ô moçada, boa tarde Onde fica essa tal de pedra do baú? Pra onde que fica essa pedra do baú? Estão encertada aqui Ah, é? Tem umas escadas aí, fustugando, entendeu? E eu não sabia, né? Então eu tô procurando É pra cá? Então beleza, eu vou procurar, então Obrigado, hein? Eu tô aqui só finalizando Dá uma olhada como que é A parte de dar em ponto e o pauzinho Muito joia, gente Olha que perigo que é isso aqui Tem um espanhadeiro aqui de 1900 metros Aqui tudo, um barranco Então tem essas Esses cabos de aço aqui pra nos proteger E é lá que nós estávamos Veja, lá é o baúzinho Então lá é onde nós fomos fazer o passeio Percorremos toda essa mata A pé, pelo meio de uma trilha Até chegar na pedra do baú